A festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis é composta de diversas manifestações artísticas. Uma delas são as cavalhadas, encenadas há cerca de 200 anos. Na última reportagem da nossa série sobre as festividades de Pirenópolis, vamos saber o que acontece antes desses cavaleiros entrarem no campo de batalha. Mas não é só isso. O goianês está presente no verso, na prosa, na música, no dicionário e até num sarau. E também tem a bailarina Luciana Caetano. Eu nasci para dançar, então eu era uma menina que era boa nesse negócio. Então as professoras sempre colocavam a Lucianinha lá na frente. O enredo cultural já está no ar. O enredo cultural já está no ar. As palavras e expressões regionais marcam um tempo, um povo, uma região. É fácil identificar um carioca, um nordestino e um goiano com o seu bom goianês. Pois é, o goianês está no verso, na prosa, na música e olha só, até num sarau. Por que fazer um sarau sobre goianês? Tudo bem? Bom, sarau goianês remete ao nosso povo goiano, a nossa língua, ao regionalismo, as nossas expressões. O que compõe essa linguagem regional? O regionalismo é a expressão de um povo, é a expressão específica de um povo. Uma língua tem uma unidade, mas tem uma variação e dentro dessa variação há o regionalismo, que é aquele falar que é bem característico, tanto que às vezes a gente está em outras partes do Brasil e eles não nos entendem, né? Me dá esse trem aí, resga, bom demais da conta, né? Essas linguagens regionais, elas contribuem com a própria formação da língua portuguesa que usamos aqui no país? Sim, sim, sim. É muito interessante porque é nessa variedade que a língua se revela, que recebe contribuição de vários povos, dos paraenses, dos goianos, dos mineiros. Eu sempre falo que a língua não é uma donzela em perigo, nós não podemos ter medo da variação, do novo. Com tamanha riqueza linguística, até um dicionário foi elaborado com mais de 4 mil expressões regionais do século XX. O senhor se lembra de todas? A gente lembra, quer dizer, já passou uns tempos, a gente esquece alguma coisa, né? Aqui no meu celular, por exemplo, eu baixei o dicionário. Aí eu posso perguntar para o senhor o que significa esse desmilinguido. Desmilinguido. Desmilinguido é um cara fraco, né? Um cara fraco. Está precisando, está precisando de dar uma aprumada, né? É uma vitamina. Aprumada é uma expressão daqui na... É também, aprumada é. E o aprumado é o quê? O aprumado é uma pessoa mais forte, né? O senhor já teve uma furreca para poder passear com essa menina e evitar essa dor de cotovelo? Não, não tinha, não. Tinha cavalo. E o que é furreca, para o pessoal entender? É furreca, são esses fordinhos, 29, velha. Um carro velho. Um carro velho. Vou falar então, porta, porteira, puxar esse R, é motivo de orgulho? Sim, sim. É motivo de orgulho e essa maneira de falar revela uma maneira de nos colocarmos no mundo. Então, posso falar, nossa senhora, essa nossa conversa foi boa demais? Foi boa demais da conta, senhor. No Arte Filia de hoje, vamos falar de uma literatura do Nordeste do país. Uma região de cultura rica que nos deu uma escritora, poeta e cordelista que usa as palavras para deixar o coração feliz. A rima foi para combinar com o último livro que ela escreveu. O nome eu ainda não falo. Quem vai falar é Letícia Dias, uma jornalista como eu. Meu nome é Letícia Santos Dias, tenho 22 anos, sou jornalista e escritora e hoje eu vim falar sobre o livro Heroínas Negras Brasileiras em Quinze Cordéis, de Jarid Arraes. Heroínas Negras é um livro que reúne histórias de 15 mulheres diferentes que fizeram parte da história do Brasil, seja porque foram alguma personalidade importante no passado ou fizeram, realizaram algum feito histórico. E são mulheres negras e normalmente elas não são citadas na história. O livro conta a história dessas mulheres em versos, poesia com rimas e com aquele ritmo bem característico do cordel. É uma linguagem bem coloquial, mas que mantém, mas que consegue se manter contando uma história. A primeira romancista, que foi negra e nordestina, soube usar com esperteza o fulgor da sua sina. Trabalhou suas palavras, mesmo sendo clandestina. Porque de dificuldades, sua vida foi inteira. Até mesmo o pseudônimo foi sua opção primeira. Como um amaranhense assinou sua trincheira. Em suas obras literárias, ela sempre demonstrou o seu abolicionismo, que na escrita assinalou. E a sua origem negra, com certeza, que honrou. O livro traz uma figura muito importante, que é a Maria Firmina dos Reis, que foi uma escritora negra que viveu durante o século XIX. E, pela figura dessa mulher, a gente vê que a mulher negra escreve, desde muito tempo. Mas ela nem sempre é reconhecida. Eu acho que, para meninas negras, ele dá um referencial. Algo para elas se verem de uma forma mais positiva. Para elas verem que podem ser pessoas importantes no futuro. Ou que houve pessoas como elas que foram importantes. O livro desfaz aquela visão que a gente tem de que pessoas negras só fizeram parte da história sendo escravizadas. E isso não é verdade. Pessoas negras também fizeram coisas importantes pelo Brasil. Próximo bloco, vamos no dorso instável de um tigre falar dos amores e dos dessabores do fazer teatral. E ainda hoje, tem a bailarina Luciana Caetano. Eu era a última criança a sair do teatro, porque quando eu saía na porta do camarim, da saída dos atores no Teatro Goiânia, todo mundo queria me ver, tirar foto, cumprimentar, saber meu nome, quem que eu era. E as únicas pessoas negras da plateia eram a minha família. A Escola de Música e Artes Cênicas da UFG trouxe para a discussão a indisciplina como o processo de construção da arte. Tudo isso aconteceu em mais uma edição do Seminário de Teatro, Direção de Arte e Educação. Meu nome é Maria Ângela de Ambrosos Pinheiro Machado, sou professora na EMAC, UFG, no curso de Artes Cênicas. E eu vou falar hoje sobre o oitavo Seminário de Teatro, Direção de Arte e Educação. O tema debatido nesta edição diz respeito à arte da cena como resistência e indisciplina. O nosso fazer tem espaço quando esse lugar da indisciplina, da interdisciplinariedade, da transdisciplinariedade podem se encontrar e ser debatidos e serem conversados e a gente ampliar e poder mostrar um pouco mais que o fazer artístico carrega em si um processo de resistência, de sobrevivência nesse sentido de que vai sempre existir. Nesse seminário estamos mostrando produções dos professores de artes cênicas, quando eles apresentam suas pesquisas. Tem a mostra de práticas expandidas, onde os alunos e professores fizeram as suas inscrições e tem as oficinas também. Esse ano dois alunos deram oficinas e tem uma professora também da musicoterapia. E também tem os alunos que estão defendendo o TCC, que estão fazendo parte do seminário, e os alunos que estão em processo de pesquisa, cujo TCC vai ser defendido em dezembro. Então o seminário foi crescendo nessa perspectiva de trazer um diálogo entre as produções que cada professor está fazendo na disciplina, as relações com os estágios, as relações com as pesquisas, as relações com as produções cênicas que estavam sendo realizadas. Então nesse sentido, a importância desse seminário para a comunidade externa é justamente poder abrir esse diálogo, e não só a comunidade externa, a UFG, mas como internamente. O fazer artístico é repleto de amores, dores, emoções e frustrações. Riscos como o de quem anda realmente no dorso de um felino selvagem. Agora tudo isso veio à tona com um novo espetáculo da Sala 3 Companhia de Teatro. Você me falando sobre o projeto, ele me pareceu ser muito mais do que uma montagem de um espetáculo. É isso mesmo? Fala um pouquinho. Na verdade eu acho que o espetáculo é mais que um manifesto. Eu acho que ele é um grito. Alguém falou assim, nossa, parece um grande manifesto a favor e contra também a arte. Porque na verdade a gente está expurgando algumas sensações, algumas inquietudes nossas particulares do fazer teatral que muita gente não conhece. O espetáculo, essa peça, ela é autoral e o texto ele é feito com relatos de todos os atores. Então, fez com que eu me descobrisse como atriz. Fez com que eu expressasse e externalizasse os meus anseios, os meus medos, as minhas vontades quanto atriz. Mas ele é diferente de outros processos do teatro comercial, do teatro em Goiânia. Porque foi um mergulho mesmo, assim, de um grupo de 10, 12 pessoas. E bem extenso, de muita partilha, muita troca, fora e dentro da sala de ensaio. Você, de certa forma, tirou os atores do lugar do ator, do lugar que o ator é confortável de ficar e colocou ele em outros espaços? É, eu acho que isso foi a primeira coisa que a gente decidiu de começo. A gente queria sair da caixa cênica. Porque a caixa cênica tem esse espaço que, de certa forma, acomoda os atores. Também é uma forma de, não é se rebelar, mas é dizer, a gente pode estar em qualquer lugar. Eu acho que, é engraçado você perguntando, todas as perguntas estão no texto. Às vezes a gente se sente muito, meio acomodado, no sentido de que a gente precisa de estar um lugarzinho certo, naquele lugar certo, naquela hora certa, com aquele público certo. Eu acho que, nesse momento, a gente precisa refletir um pouco do lugar do artista, que a gente precisa estar em outros lugares. O quão importante, hoje em dia, a gente precisa refletir o espaço público, os espaços que não têm teatro, as escolas, os presídios, os interiores. Então, eu acho que essa montagem, por mais difícil que ela tenha sido, eu acho que ela foi uma forma da gente também nos colocar em xeque, de repensar a importância de estar em espaços que não nos acomodem. Desse lado, os mouros, do outro lado, os cristãos. Eles acabaram de entrar em campo. Essa apresentação centenária das cavalhadas é mais do que um espetáculo para esses cavaleiros. Tem também a bailarina Luciana Caetano. Porque ser bailarina não é só fazer aula, só aprimorar esse ofício da dança. Para você ser um profissional, é preciso também saber das outras áreas. Desde muito pequena, com poucos anos de vida, Luciana Caetano já se atraiu pela arte que usa o corpo e o movimento para se expressar. Agora, depois de quase cinco décadas, ela conta um pouquinho do que já percorreu nesses caminhos da dança. Olá, eu sou a Luciana Caetano e eu sou professora de dança, professora de pilates e bailarina. A primeira história foi minha mãe que conta, porque eu só tinha três anos de idade. Ela foi pegar ônibus no centro, sei lá onde que era isso, no centro da cidade, e leu em voz alta que o lugar é uma academia de dança. Disse daí que eu dei uma birra para entrar nesse lugar. Sabe menina que faz chilique na rua? Eu era dez. E aí, com sete, foi a primeira apresentação. Ainda não foi no Teatro Goiânia, mas no mar de meninas, só eu de negra. Eu nasci para dançar, né? Então eu era uma menina que era boa nesse negócio. Então as professoras sempre colocavam a Lucianinha lá na frente. As outras mães iam igual galinhas chocas, né? Por que que só essa menina sempre está na frente? Então sempre tinham brigas, né? Não com a minha mãe, mas sempre com as outras mães, com a professora, com a direção das escolas. Então essa foi a primeira coisa que eu tive que aprender a lidar. Eu era diferente e não era benquista. Porque ser bailarina não é só fazer aula, só aprimorar esse ofício da dança. Para você ser um profissional, é preciso também saber das outras áreas, né? Então as artes plásticas, aí ver meu irmão, o cinema. Eu já fui back. Eu já fui back da banda Conceição, que era uma banda maravilhosa. Quando a minha irmã fez 15, né? Fez o curso de teatro e já foi para o teatro, eu me envolvi também com as pessoas do teatro. Então circular tudo isso é importante para você se tornar um profissional. Lógico que eu não pensei nisso, né? Ah, eu vou conhecer. Não, mas por gostar. Olha, a única pausa que eu fiz na minha vida de estar em cena, de dançar, foi quando eu fiquei de resguardo. Então, tem hora que sempre me perguntam isso, né? Eu não sei te dizer... É a minha vida. Se eu parar um dia, vai ser complicado. Acho que eu vou arrumar um bailinho lá em casa. As cavalhadas de Pirenópolis estão entre as mais famosas do Brasil. É uma grande encenação da luta entre os mouros e os cristãos, que envolve a comunidade e faz parte da festa do Divino Espírito Santo. A encenação dura três dias, mas a preparação ocupa boa parte do ano. Para entender um pouco mais, fomos à casa de Adail Luiz e Inácio Rosicler, os reis dos mouros e cristãos. O senhor é rei há quanto tempo nessa festa das cavalhadas? Rei, esse ano vai interar 18 anos, mas cavaleiro já vai interar 38 anos. É uma alegria imensa, porque a gente representa um folclore que representa não só a nossa cidade, mas sim o estado de Goiás. E já fomos representar esse nosso folclore até no exterior. Nós fomos em Paris em 2005. De um lado nós temos os cristãos, do outro nós temos os mouros. O rei dos mouros é o senhor Rosicler. Como é a vida de um rei e o rei dos mouros? Para a gente é uma honra muito grande representar esse papel de rei. Então a festa não é só correr a cavalhada lá dentro do campo e representar a festa. Então a festa já começa, a gente já começa trabalhando essa festa de janeiro. Nós temos alvorada, nós temos contradança, nós temos pastorinha, congo, nós temos banda de couro, a banda de música. Então interage todo mundo nessa festa. Os mascarados também, que é muito importante para essa festa. E aí a gente vem zelando os cavalos, zelando as vestimentas da gente para representar o papel de cavaleiro dentro do cavaleiro. Para mim é uma emoção muito grande estar representando a minha cidade. Existe essa batalha no campo, mas na vida real o senhor e o rei dos mouros têm uma amizade? Não, claro, com certeza. A nossa cidade é bem pequena, mas aí a gente é regado de muitas amizades. Nós, cavaleiro, ainda somos mais companheiros do que muitos às vezes. E por que o senhor é dos mouros e não dos cristãos? Isso aí é assim, quando a gente vai disputar a vaga para entrar na cavalhada, se tiver uma vaga, a gente que ama, né, que tem vontade de correr uma cavalhada, qualquer lado que você correr, tá bom. Mas quando eu entrei na cavalhada, eu entrei na vaga de mouro, né, que na época tinha uma vaga de mouro, que isso é muito disputado aqui. Você entra como soldado, né, aí vai saindo as pessoas, outros vai passando para frente, você tem um bom perfil, aí você chega a embaixador. Aí depois, aí vai, quando eu, no meu caso, o rei saiu, né, que era o outro rei que saiu, aí eu fui cobrir a vaga dele. Explica para a gente quem são os mouros e como é a encenação. Assim, os mouros são os pagãos, né, os cristãos, eles são, eles são do cristianismo, eles estão tentando batizar a gente, né, converter a gente ao cristianismo, nós somos pagãos. Aí começa essa batalha lá dentro do campo, no primeiro dia, aí depois no segundo dia tem o batismo, eles conseguem a batalha, a gente faz a batalha, as carreiras lá dentro do campo, eles conseguem prender a gente e batizar. Aí o terceiro dia de cavalhada são só disputas, né, de cabeça, argolinha, então aí vai ver, para ver qual dos cavaleiros que são melhores lá na argolinha, mais habilidosos lá no cavalo. Hora de ir embora, levando na bagagem uma experiência incrível e conhecimento que sua cultura goiana pode nos oferecer. Você pode rever esta série completa no site da TVUFG e em nossas redes sociais pode enviar comentários e sugestões. Até a próxima, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.